Oi gente, eu sou a Ana do canal Cultiva e Pequenas Alegrias. Gente, eu vou mostrar mais algumas rosas do deserto, lindas, maravilhosas, que estão florescendo por aqui. Algumas eu não tinha visto ainda, outras o pessoal já viu, mais antigas minhas, mas eu vou mostrar. Olha, essa aqui, gente, eu não sei se eu já mostrei ela, eu tenho várias, assim, vermelhas, de vários tons, dobrada. Tem vermelha simples também, tem tripla, tem múltipla, tem de todo jeito. Olha aqui, gente, eu não sei se eu mostrei essa. Ela é número 56, que eu já tirei foto dela e já cataloguei, porque essa aqui é um vermelho bem escuro, não sei se vai dar para vocês verem. Eu também não estou vendo muito bem, não, por causa da claridade. Mas, assim, ela é um vermelho bem, bem escuro, bem vinho, nas bordas dela, a pétala do meio também. Linda! Então, o tempo está meio doido, está chovendo, nublado, às vezes aparece o sol uns 5 minutos, mas está frio. Olha, gente, essa aqui, eu não vi ainda, eu acho que eu não vi. Eu tinha mostrado ela no outro vídeo, ela não abriu ainda. Então, gente, o tempo está muito doido, então, eu não sei se vai continuar abrindo flores, porque esses dias que fez sol, várias encheu de botão, meus cachorros. Ai, meu Deus. Olha aí, gente. Então, essa aqui, ah, tá, essa aqui é de semente, de semente. Essa aqui é um enxerto que eu comprei sem identificação. Olha aqui, ó, enxerto. É, tá dando mais botãozinho e eu não tinha visto ainda flor, porque eu vi as da Golden. Ai, meu Deus, vai começar de novo. É só eu gravar, acontece alguma coisa. Bom, então. É, mas essa aqui eu acho que não é Golden, não, porque... Olha aí, ó, ela é dupla. A Golden é bem babada, assim, toda cheia de camadas, né? Olha, ela tem um risquinho aqui. Nessa parte aqui, é um amarelo puxado pro... Puxa, é um pouco de rosa. E aqui, olha, olha que lindeza. Tem uns risquinho aqui, meio florescente. Ah, e tem uma outra aqui, assim, também. Tem esses risquinho. Então, como ela é dupla e não é muito grande, olha aí. Então, ela não é a Golden. A não ser que ela nasceu com um problema, né? E não nasceu com várias camadas. Mas, olha, o outro botão também, parece que vai ter várias camadas, não. Então, eu não sei o nome. Se alguém souber e quiser falar pra gente, eu agradeço. Gente, essa aqui, eu fiz... Eu coloquei a foto dela. Essa aqui também eu coloquei, perguntando. Essa aqui eu coloquei a foto dela no... É, na comunidade do YouTube. Olha que gracinha. Ela é bem pequititinha. E é ela mesmo que é assim. Ela não é uma mini... É... Ai, mini rosa do deserto. Ela só tem mini flores. Olha aí. É pequena. Mas é... É, olha. De semente. Olha que graça. Olha, gente. Que fofura. É linda. Peraí. Ai, tá abrindo várias agora, diferente. Bom, sempre tá abrindo diferente, né? Deixa eu ver. Eu não sei se tá focando bem. Gente, eu não tô enxergando direito. Não tô nem vendo o que eu tô filmando. Por isso que tá... É, tudo bagunçado. Bom, é porque também eu não sou muito boa de filmagem. Gente, e não consigo segurar bem o celular. Mas, bom, gente. Olha essa aqui. Ah, tá. Deixa eu falar. Essa aqui também é de semente. Eu replantei ela... Ó, a areia tá solta. Eu replantei ela ontem. Acho que foi ontem. Ela já tava com flores. Porque eu tinha tirado e deixado secar pra mim ver... As raízes antes de replantar. Eu tô trocando várias por areia. Tem muitas pra trocar. Então, eu deixei vários dias ela descansando pra secar bem as raízes. Essa aqui, ó, tá vendo? Ela murchou, olha. Mas tem umas que ficou pior. Olha aqui, gente. Pra vocês verem que é mesmo. Olha aí. Olha, tá seca. Tá vários dias pra olhar a parte podre, passar cola. E olha aí. Começou a encher de flor e de botão. Mesmo estando desplantada. E já faz tempo que tá, hein? Nossa, acho que já faz... Faz mais de mês com as coitadinhas. Ai, meu Deus. Não dá tempo de eu plantar todas, né? Eu vou fazendo o que eu posso. Então, olha a florzinha dessa aqui. Que tá desplantada. É uma das. Olha que graça. Olha. Cheio de botão, gente. Tá dando de cachos de botão. Olha isso. Que fofura. Bom, então. Ai... Ixi, até derrubei uma outra aqui. Então, gente. Olha essa aqui. Olha o botãozinho dela como é. E olha isso. Peraí, deixa eu até tirar pra cá. Olha, tava mostrando outra ali. Esqueci. Gente, olha que coisa maravilhosa. Olha, também é pequena. Flor pequena. Olha, tá nascendo uma... Uma ninhada de flor pequena aqui. Ai, meu Deus, olha. Gente, maravilhosa. É linda. Olha aí, olha. Também é uma que eu tinha deixado junto com essas outras aqui que eu mostrei pra secar, pra replantar. E ela começou a dar flor. Olha como tá murcha. Olha. Tá bem murcha. Murcha mesmo, tadinha. E ela começou a... Dar botão e dar flor. Assim, mesmo desplantada. E é uma cor maravilhosa. Gente, eu não sei. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Ela é desenhada. As pétalas dela, olha, é desenhada. É muito linda. Linda, linda. E essa aqui que eu tava mostrando e acabei parando e me confundindo. Como sempre, porque eu sou meio confusa mesmo. Por causa dos meus problemas, gente. Várias pessoas sabem, né? Olha aqui, gente. Olha o tanto que tá murcho isso aqui. Olha. Nossa. A folha tá tudo seca. Ficou mais de mês pra fora. E elas não morrem, não, viu? Esse negócio de que morrem. As minhas, pelo menos, não morrem. Porque elas são muito fortes. Olha. Muito mesmo. É... Por causa da areia e da terra. Eu acho. Porque assim, quando eu compro igual essa aqui que eu tô mostrando mesmo, foi comprada. Elas vêm tudo fraquinhas. Não sei. Vêm tudo destiolada, mole, assim. Mas elas vão se adaptando aqui. Eu ponho terra e areia e elas ficam bem fortes. Até puxei aqui, olha. Tá. Mas, olha. É bem forte o caule delas. Então, essas aqui, faz mais de mês que tá aí, olha. Não morreu e ainda tá dando flor. E a flor dessa aqui, gente, é surpreendente. Olha isso. Olha como ela é. E eu acho que ela é assim mesmo. Tem essa... Parece aqueles beijinhos, né? Tem essa pétala assim pra cima. Porque a outra aqui também tem. Olha aí. E o meio é dobradinho. Olha que diferente. Muito linda. Muito linda mesmo. Nossa, eu fiquei boba com essa aqui. Eu vou fazer uns enxertos dela. Porque a coitada ficou muito desidratada. Olha. Pequenininha. E tá cheio de botão. Ah, o que eu vou mostrar? Ah, tá. Essa aqui, aquela estrelinha. Eu ia polenizar. Acabei esquecendo. Não deu tempo. Já tá abrindo outra flor aqui. Gente, essa aqui é uma antiga minha. A flor é grande. Olha que tamanho da flor na minha mão. Diferente daquelas ali com as flores tudo pequenininho. E ela é matizada. E... Ai, deixa eu virar pra cá. E é assim... De uma cor. Rosa com vermelho. O centro meio amarelo. Meio laranjado. Tem umas pintinhas. Olha quando ela fica bem velha. Caiu aqui. Essa aqui tá um pouco mais nova, essa flor. E tem mais botão pra abrir. O que eu vou mostrar? Ah, tá. Essas aqui tem mais aqui, gente. Ah, tem mais pra todo lado, né? Gente, olha aí. Essa aqui, aqui eu coloquei o nome dela de Margarete. Margarete. Olha a lindeza da Margarete. Polenizei. Duas. E outra aqui também que eu tinha polenizado a primeira flor. Vamos ver se vai... Se vai... Pegar, né? Aqui a Golden. Essa é a Golden ou é a Yes? Acho que é a Golden. Olha aí, tá abrindo. Esse é enxerto comprado. Essa aqui é de semente. Margarete. A Aninha. Tava sem água, coitada. Se for, ficou tudo meio... Meio fechando, assim. Mas... Essa aqui rasgou. Mas ela é muito linda. Gente, essa aqui também é uma outra pequena. Que tinha dado podridão. Aqui eu cortei. E... Ela começou a florescer. Olha que gracinha. Uma flor pequena também. Olha. Estrelinha também essa, gente. Aí tem essas aqui que eu já mostrei. Ah, essa aqui. Ah, é a minha Michelangelo. Olha aí. Que coisa mais linda. Nossa, parece uma pintura. Por isso o nome de Michelangelo. Em homenagem ao pintor. E as tartarugas ninjas. Tartaruga ninja também tem nome de pintor famoso. E eu coloquei Michelangelo. Essa aqui. Tinha uma aqui que eu tentei abrir de todo jeito. Que ela tava... Tava com várias camadas. E eu não tinha conseguido. Até abri. Mas ficou tudo destrunchado, assim. Meia troncha. Esquisitona. Aí tinha mais botão aqui. E eu tava esperando abrir. E... Abriu. Olha. Abriu sozinha. Que coisa linda. A outra que eu fiquei forçando aqui. Até... Eu tava até esperando. Ela tinha dado uma queimadinha do sol. Aí até falaram pra mim forçar. Pra abrir. A Catiana falou que se fosse ela. Ela já tinha tentado abrir. Aí eu tentei e consegui. Mas... Ela ficou toda lascada. E agora... Ela abriu sozinha. E maravilhosa. Gente, grande. Também. Olha que coisa linda. Olha. Eu não sei se eu tô mostrando bem. Porque eu já falei que tá batendo claridade aqui na tela do celular. Gente, eu não sou boa pra gravar, não. Não sei fazer edição. O que sair errado vai errado mesmo. O importante é ver as lindezas. Como sempre, não liga pra minhas unhas. Tô mexendo. Tô plantando. Só parei pra vir aqui mostrar. Olha aqui. Essa aqui também. Linda também matizada. Mas essa aqui a florzinha já é maior. Mais velha. Olha que coisa linda. Também polenizei. Ai, deixa eu mostrar essa outra aqui. Gente, vamos virar aqui. Essa aqui também eu já mostrei. Também é de semente. Olha o desenho que ela tem. É um vermelho muito bonito. Parece veludo. Olha. Fofura também. Também de semente. E aquela roxa vai abrir de novo. Um roxo vinho esse aqui. Aí tem aquela roxa que é roxo... Roxo. Roxo uva. Não sei explicar. Gente, não liga bagunça. Eu cortei uns galhos e fiz alguns enxertos. Vamos ver se vai pegar. Outro amarelo aqui. Abrindo. Olha. É um... Um enxerto que eu tinha feito. E depois deu o galho ladrão e eu deixei pra abrir. Olha aqui. Porque eu não lembro se eu tinha visto. Olha o tamanho da folha do galho ladrão. Aí eu cortei algumas aqui porque tinha muitas. Tá muito grande demais. E olha aí. E agora eu vou ver se eu já tinha visto ela mesma. Porque às vezes apodrece em cima assim. Igual aconteceu na outra. E eu corto. Aí eu cortei. E depois eu não lembro se eu tinha visto ou não. Fui lá e fiz esse enxerto. Dessa amarela. E agora eu vou ver. Mas eu tô achando que tá parecendo estrelinha isso aqui. A estrelinha que é assim. O botão é bem fininho. O botão é bem fininho. E é pontudinho. Eu acho que é alguma estrelinha. De semente. E eu não lembro se eu vi. Eu acho que não. Porque se fosse uma estrelinha bonitinha. Eu não teria feito o enxerto ali cortado. Bom, não sei. Eu também sou meio confusa. Às vezes... Né? Não sei. Não sei. Olha, gente. Mas é linda essa aqui, né? Essa grandona. Eu vou fazer uns enxertos dela também. Eu tenho outras parecidas com essa. Inclusive, ali embaixo eu passei. Tem uma igual que abriu. Só que essa aqui, ó. Tem três camadas. Aquela lá tá com duas camadas. Parece que a que tava aqui tinha mais de três. Essa aqui eu acho que abriu com menos. Por isso que ela abriu. Bom, não sei. Vamos ver. Bom, então, gente. Isso que eu queria mostrar. Essas lindezas. Lindas, lindas, maravilhosas. E... Tem outro. Depois eu mostro. Tchau.